Um caso que revoltou a população de Santana do Ipanema, os moradores, os amigos. Aqui neste pequeno local, um casal sofre com a perda de uma filha de 6 anos. Vamos subir até o pequeno cômodo no primeiro andar desse casal e conhecer essa história aqui. Acabamos de chegar aqui no pequeno apartamento do casal Edson Soares Campos e Dona Luciana Viana. Essa história comoveu toda a população de Santana do Ipanema. E a imprensa também. No domingo, dia 3 de março, a Luana chorava muito. A partir de que horas ela começou a dizer que estava sentindo dor? Dez e meia da manhã. Dez e meia da manhã. A dor não parava. E que horas o senhor resolveu levar ao hospital? Assim, umas onze horas da manhã. Quando eu levei ela para o hospital, aí chegou lá, ou fui atendido, o doutor, o pediatra, passou o exame de urina e de sangue e o raio-x. Aí acusou que ela estava com infecção na urina. Isso, mais ou menos, o exame, quando saiu o resultado, foi que horas, mais ou menos? O senhor se lembra? Eu me lembro. Foi seis horas. Já era seis horas. O senhor chegou onze e meia na hospital, dezoito horas. O senhor ainda estava com ela lá no doutor Clodofo? Foi. Às dezoito horas, o médico passou a receita. Inclusive, a gente está vendo aqui cefalexina e dipirona. Se ela sentisse dor ou febre, tomaria dipirona. Retornando para casa, o senhor comprou o remédio com muita dificuldade, que ele até não tinha nem o dinheiro para comprar, não é? Não tinha não. O senhor está desempregado? Estou. E aí, deu o remédio. Ela dormiu bem no domingo? Não. Não dormiu? Continuava reclamando de dores? É. Ela reclamava muito de dores. Na segunda e terça-feira, ela ainda reclamava de dores? Reclamava de dores. Na quarta e quinta, o senhor achou que ela teve uma melhora? Foi. Aí na sexta, ela ficou vomitando sangue com as dores. Aí as dores eram grandes, ela reclamava e vomitava sangue. Aí o senhor correu de volta para o hospital. Aí já foi acompanhada a dona Luciana? Foi. Foi preciso eu levar ela, né? Porque não agotava ver minha filha ser gemido de dor, não. A senhora acompanhou o senhor Edson até o hospital na sexta-feira. Ela começou a vomitar que horas? Três horas. E aí foram para o hospital e quando chegou lá? Conta aí lá no hospital o que aconteceu. Aí eu levei ela para o hospital. Aí atenderam ela, a prediata. Já foi uma pediatra que atendeu? Já foi uma pediata. Aí ela mandou levar para o quarto para tomar um soro, né? Para ver se parava a dor, mas só que não parava a dor. Aí, com um minuto, ela começou a vomitar de novo o sangue. Aí meu marido foi chamar a prediata de novo, para mostrar se é normal ou não. Aí não era normal, ela levou ela para o hotel. Aí, quando foi meia hora, ela me chamou de novo com a menina, deitada na cama e levou para o Rau-X, para fazer o Rau-X. Aí fez o Rau-X, aí depois que fez o Rau-X, levou ela para o quarto de novo, normal. O quarto normal. Aí, com meia hora, a mulher disse que aplicou uma injeção para ver se parava a dor. Não parava a dor, piorava mais ainda. Aí, com meia hora, fizeram coisa, não foi nela, lavagem nela, só que não adiantou nada. Aí ela começou a vomitar sangue de novo. Aí meu marido foi chamar a pediata de novo. Aí a pediata foi chamar o cirurgião. Aí o cirurgião foi, entrou, olhou o que é que ela tinha. Aí perguntou ao meu marido, por que não trouxe ela antes? Aí meu marido foi e disse, não, eu trouxe ela no domingo. No domingo, aí passaram o remédio e mandaram vir para casa. Aí quando pensava que não, ele ficou tocando nela, para ver se não deram a dor. E minha filha gritando, de dor. Aí, com meia hora, ele foi e disse que tinha que levar para o Marcelo, não foi? Isso era mais ou menos que horas? Era duas horas da manhã. Duas horas da manhã ainda. Aí, quando pensava que não, ele chegou lá, o cirurgião ficou olhando a barriga dela, apertando a barriga dela, para ver onde ela que doía. E a menina ficava gritando com dor. Aí ele chamou eu e meu marido e disse que tinha que levar para o Marcelo. Aí, nós sem saber o que fazer, nós e nós. Mas ele não falou em um momento em operar no hospital? Não, ele disse que, ele falou, mas só que se eu operasse ela lá, né? E se a menina passasse mais, o do hospital de Maceió não ia aceitar ela mais, porque ela já estava... E por que ele não quis operar? Ele alegava o que, Santana? Ele disse assim, ele disse, ó, se eu pegar e operar, aí se aqui não dá jeito, se eu mandar para o hospital, aí não vai aceitar. É melhor mandar para o hospital de Maceió, para a HGE. Decidiram mandar para Maceió e a pediatra mandou chamar o pessoal do SAMU, foi isso? Chamou o pessoal do SAMU, aí o rapaz do SAMU me conversou comigo, aí disse assim, você tem certeza que quer levar a sua filha para Maceió? Aí eu disse, não, por mim, eles operavam ela aqui, porque eu estava ouvindo que ela não ia aguentar. Porque disse, se ela fosse para Maceió, ela tinha que ir com os aparelhos. Porque esse aparelho, ela não podia ir. Aí a pediatra foi, chamou ele lá para dentro e eu não fui atrás dele, porque eu estava falando minha menina. Aí quando eu pensava que não, já vinha com os caras do hospital, estava num carro da Pala Racão. Uma ambulância comum. É, uma ambulância comum. Quer dizer, a senhora estava conversando com o pessoal do SAMU, de repente a pediatra tirou, o rapaz estava conversando com a senhora, chamou lá dentro e de repente já chegou uma outra equipe, um motorista, para fazer o transporte até Maceió, só numa ambulância, sem equipamento nenhum. Foi, sem equipamento nenhum. O que era que tinha na ambulância atrás? Nada. Só a maca? Só a maca mesmo. E ela falando, inclusive, ainda deu adeus ao pai, né? Foi, perguntou pelo pai, perguntou pela irmã, perguntou se ia. Eu disse, não, meu filho, vai depois. Eu vi que ela estava morrendo, ninguém conseguiu. Depois você emocionou na hora, né? É. Eu saí daí para fora, para não ver isso. Quando chegou perto de Maceió, ela morreu, não resistiu mais. O cara da ebula saiu de pé, pegou ela no praço, corrompada, indo para o hospital, mas só que quando eu entrei lá dentro, aí disse que ela tinha morrido. O médico que atendeu em Maceió, chegou a perguntar à senhora, essa menina por que não veio transportada com os equipamentos? Não perguntou isso à senhora? Ela disse, não sei, que não botaram nela. Perguntou se ela foi com os aparelhos, disse que não, ela veio normal mesmo, na ambulância. Ele só perguntou quando foi a primeira vez que eu levei ela. Aí eu disse, foi no domingo, no domingo passado. Aí ele foi e disse, olha, então, do primeiro dia que eu levei ela, era para ter operado ela logo, antes. Aqui em Santana? Aqui em Santana. Porque senão ela ainda hoje estava viva ainda. A mulher me disse isso mesmo, quando cortou ela para descobrir o que é. E aqui em Santana foi tirado o raio-x, os médicos olharam, fizeram exame de sangue e não conseguiram descobrir que era apêndice. Não, só disse a mim e ao meu marido que era a infecção na urina, que já estava todo coisado, né? Já estava todo... A bactéria... A bactéria... Que já estava todo espalhado na barriga dela. Só disse isso e pronto. Uma viagem longa de madrugada, quando amanheceu o dia, a sua filha estava morta. Estava morta, quando chegou perto do... quando já chegou no Maceió, perto do hospital, ela já estava morrendo já. Essa família aqui, família humilde, que pelo que eu vejo, a única renda que tem aqui é exatamente do Bolsa Família, né? A senhora tem mais três filhas. O mais velho tem quantos anos? 11. Eu tenho uma de 9 e... Uma de 6 meses. 6 meses. Estamos no Hospital Regional do Dr. Clodolfo Rodrigues, na sala da direção dos médicos aqui do hospital. O Dr. Reinaldo Fernandes vai falar sobre esse caso. O que é que aconteceu aqui dentro do hospital para que essa criança não fosse operada aqui e fosse transportada em uma ambulância não adequada até a capital alagoana? Na verdade, Valores, assim, primeiramente eu gostaria de me solidarizar com a dor dessa família e dizer que o Hospital Clodolfo está fazendo uma apuração rigorosa dos fatos, certo? Claro que foi um caso que evoluiu não favoravelmente, mas eu acho precoce a gente tomar qualquer tipo de conclusão, apontar A ou B como responsável por esse desfecho. Então, a gente aqui vai seguir todos, vai seguir e realizar uma apuração rigorosa. Nós temos no hospital comissões de ética médica, comissões de verificação de óbito, tudo isso para tentar ver se houve algum tipo de falha no processo e ter certeza que isso será feito da forma mais transparente possível. O hospital está sempre à disposição para prestar qualquer informação e se eventualmente forem percebidos algum responsável, alguma coisa, eles vão ter que ser punidos. Mas eu acho ainda precoce a gente tomar qualquer tipo de conclusão, como ele disse, essa apuração está no seu início, mas tenha certeza que o hospital vai fazer de tudo para esclarecer isso de uma forma mais precoce possível. E o tempo, mais ou menos, para dar uma resposta à sociedade? O mais rápido possível. Na verdade, a gente vai já começar a ouvir as pessoas envolvidas, as pessoas que estiveram ligadas ao atendimento de alguma maneira, médicos, enfermeiros, questão de serviço social. E o mais breve possível a gente já começa a dar uma resposta à sociedade sobre esse caso. Aqui a gente tem ambulância zero e temos helicópteros também. Agora, é importante que os médicos avaliem cada caso. Agora, o caso de erro médico, Valões, não é responsabilidade. Quem tem que assumir esse tipo de responsabilidade é o próprio médico. Ele tem que ter o direito de defesa, tem todo mundo que avalia o caso. Agora, é importante que sempre se verifique caso a caso, para que não aconteça nenhuma morte. Toda morte evitável precisa ser evitada. Essa é a tarefa e a missão da saúde pública. Legenda Adriana Zanotto